Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje temos esta história, o urso rabugento. Mas antes, ajudem o nosso canal, deixem o seu like ou então inscrevam-se. Vamos então a nossa história? Na floresta encantada fazia frio e chovia sem parar. Quatro amigos então acharam o lugar ideal para brincar. O alce tinha grandes chifres e o leão uma juba dourada. A zebra era toda listrada e a ovelha... Bem, ela achava que não tinha nada. Eles não notaram que havia mais alguém lá. Dormindo no fundo da gruta, ele estava. Rosnou o urso rabugento e cada vez mais alto. Rangendo os dentes e apontando para fora, expulsou os amigos na hora. Então, na floresta encantada, enquanto chovia, sem parar, os quatro amigos não tinham onde brincar. Espera aí, a zebra falou, fechando os olhos para pensar. Se a gente lhe agradar, talvez nos deixe ficar. Se eu não fosse listrada, ia ficar mal-humorada. Algumas listras vou lhe dar e ele vai se animar. Então, o alce disse, listras nem pensar. Um par de chifres vou lhe dar. Meus chifres são lindos e ele vai adorar. Não, 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 disse o leão. Chifres não. Minha juba dourada é uma beleza. Vai animá-lo? Com certeza. Então, a zebra pegou uma lata de lama e o leão uma rama dourada. O alce trouxe dois grandes galhos e a ovelha, bem, ela ficou lá fora, encharcada. E aí, dentro da gruta, a ovelha escuta algo. Pois já estava preocupada, será que não posso fazer nada? Uau! A zebra e o leão e o alce saíram fugindo e o urso foi atrás. Numa moita, foram se esconder, torcendo para ele não os ver. Ai, meu Deus! Nós lhe demos chifres, juba e listras e ele está tão enfeitado, disse o leão. Por que será que ainda está mal-humorado? Hum, por que será, hein? Quando o urso para a gruta, ele voltou, virou para a ovelha e gritou. Isso não se faz! Eu só quero dormir em paz! Então, a ovelha resolveu ajudar e começou a tosquear. Sua lã, ela foi cortando e numa fronha foi tudo enfiando. Ela entrou na gruta e disse, com licença, posso entrar? Gostaria de uma almofada para sua cabeça repousar? Ai, muito obrigado, disse o urso e logo dormiu. Talvez estivesse sonhando com uma ovelha tão gentil. E esta foi a nossa história de hoje. O urso rabugento! Gostaram da história? Então, deixem o seu like ou, então, inscrevam-se. Obrigada por todo o carinho. Ah, Lê, deixa um joinha! Obrigada, Lê! Até a próxima! Não esqueçam, estejam acompanhando o nosso canal, estejam acompanhando também no Instagram, Lê. Um grande abraço! Tchau, tchau! Até a próxima!